O que eu vou cantar mais uma vez, eu vou atrás, eu vou ter medo Eu vou bater, eu vou entrar, eu vou chegar mais cedo mais uma vez Cadê você que não me vê, quem é você que eu não vejo Cadê você que não me vê, que tudo isso vai passar, se não vai Amém Eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar na tua vida Eu vou sentar e esperar tu me mandar embora só dessa vez Quem é você que me esqueceu, cadê você que eu não esqueço mais Cadê você que me prendeu e depois me deixou pra trás Que não vai, não vai voltar Por mais que eu cante, escreva a toque, não vai dar Você não vai mudar, sabe que sozinho eu não sei aonde Você não vai mudar, sabe que sozinho eu não sei aonde Mas é claro que tu vai dizer que nunca soube o que eu queria E fica fácil pra você se agora já não pague o que passou Os teus amigos, meus amigos, não conseguem dizer nada Os meus amigos, teus amigos, dizem que não sabem mais Mas eu não vou, não vou ficar Te procurando aonde eu sei que eu vou encontrar Alguém pra me mudar Diga que sozinho eu não me sinto mais a seguir Alguém pra me mudar Diga que sozinho eu não me sinto mais a seguir Obrigado São Paulo, obrigado Angás e Iglesias, obrigado Marcão, obrigado Pio, obrigado Tom, obrigado Sujeira, obrigado Irã Pra quem quiser, Feliz Montes e Mertens, tem ele na banca